Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Aguinar, claro. Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like e se inscreva no canal no botão vermelho. Inscrever-se, isso ajuda muito e você fica sabendo de novas notícias do mundo alternativo de tecnologia. Dessa bolha que vivemos aqui, que o WhatsApp, Facebook e Instagram não para em pé. Eu vou explicar hoje um pouco, pelo menos da teoria, do porquê essas plataformas que são do grupo meta caem tanto e historicamente isso sempre aconteceu. Bom, vamos primeiro por partes. O WhatsApp é um mensageiro que possui parte dos seus servidores em CDNs e eu já vou explicar o que é isso. E outras partes, elas não estão em território brasileiro, elas estão em servidores da meta que não estão no Brasil em sua maioria. Também é a informação que você tem que pegar. A segunda informação é que Facebook, Instagram e WhatsApp compartilham os seus servidores e seus FQDNs. Eu já vou explicar o que é FQDN e o que é CDN. Começando por CDN. CDN é como se fosse um servidor de cache ou um servidor cacheado. É como se fosse uma ponte para um destino. Vamos supor que você precise ir para tal destino. Ao invés de você ir para esse destino, no meio do caminho tem como se fosse um servidor que já te entrega tudo porque ele já foi lá, já pegou todo o conteúdo e basicamente armazena aquilo ali para quem for acessar. CDN é muito comum em grandes provedores ou provedores que compram link de grandes provedores. Que é o caso ali da Telefônica Vivo, a Embratel que é a Claro, entre outros aí tem bastante CDN espalhado e outros de terceiros também. Existe um CDN próprio do próprio grupo meta que chama FNA. Eu não sei hoje como é que está essa situação, mas esses CDNs, eles geralmente atrapalham e muito o uso dessas redes porque boa parte do conteúdo não está no CDN, que é a parte dos logins e a parte de carregamento de novos conteúdos. Afinal, ele só é um servidor de cache. Tem muito problema de comunicação do Facebook com outros lugares do mundo. Como eles concentram grande parte dos seus conteúdos em dois lugares, se um desses dois lugares tem problemas, todo o tráfego é redirecionado para outro. Sabe onde fica esses dois lugares? Na Irlanda e nos Estados Unidos. Sim, se você pesquisar os blocos de IPs que são do Facebook, você vai ver que os dois são dessas autorias. Muitos são hospedados nesses lugares, outros são somente ali replicados, mas basicamente se tiver problema ali, vai dar problema em todo mundo. Resumindo muito, o porquê Facebook, WhatsApp e Instagram caem tanto? Por vários motivos. O último agora que aconteceu foi porque um tubarão mordeu uma fibra. Ou, basicamente, porque alguém fez alguma cagada na resolução de nome de FQDN. FQDN é os domínios, tipo facebook.com, facebook.net, whatsapp.com, whatsapp.net. Esses domínios são utilizados para o serviço funcionar. Então, tudo isso precisa estar 100% redondo. Se uma coisa ou outra para de funcionar, se a comunicação física para de funcionar, por estratégia da própria meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, esses caras são centralizados em servidores e não espalhados pelo mundo. Na sua opinião, assim, tipo, você acha certo isso? Existem servidores em território brasileiro? Até existem. Só que no final, tudo morre nas suas matrizes. Aqui são só servidores de cache e de coisas bem específicas. Por exemplo, o Facebook API, ele tem aqui no Brasil. Tem servidores em São Paulo, por exemplo. Só que só aí. Não tem mais nada lá. Não tem os conteúdos que você carrega. Muitas vezes, quando você tem dificuldade de carregar algum conteúdo, é porque ele está indo lá para os Estados Unidos, ele está indo lá para um cache. O cache está carregando tudo ali na maneira que dá. E olha lá. Tem o PTT também, que aí é uma outra vertente. Mas saiba que é por estratégia deles, por isso que cai tanto. É cagada deles. A maioria das vezes. Ah, Luiz, mas caiu só aqui. Aí, tudo bem, é seu provedor. Mas caiu para todo mundo e vive caindo? É por causa disso. Tem alguma dúvida? Eu acho que deu para explicar mais ou menos isso que colocam na mídia. Deve ter mais coisa. Eles devem ter alguns outros problemas que eles não conseguem resolver, mesmo sendo bilionários, tendo muito dinheiro. A infraestrutura precisa ser repensada, viu, Grupo Meta? Deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu comentário aqui sobre sua opinião. Estou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis.